A Sonata de Kreutzer Uma novela escrita por Tolstoi já no declinar da sua vida quando tem 70 anos e foi na altura objeto de grandes polémicas e controvérsias o que me levou recentemente a reler a obra e tentar discernir bem o que em Tolstoi era verdadeiro era uma intuição correta e justa e o que também poderiam ser preconceitos decorrentes da época ou da sua adição cada vez maior aos princípios do cristianismo primitivo que ele julgava poder extrair facilmente dos evangelhos ainda que ele próprio tivesse consciência de que eles tinham sido muito alterados e que a igreja construiu uma série de dogmas e doutrinas e hábitos fora da verdadeira essência do cristianismo fazendo ou escrevendo por isso um livro que se intitulou as palavras de Jesus e que é uma reescrita dos evangelhos segundo o que Tolstoi sentia que seria a verdadeira mensagem esta ligação entre a sonata de Kreuzer e o cristianismo e a religiosidade acaba por ser marcante na obra tanto mais que ela foi proibida na Rússia e mesmo em alguns países europeus ditos livres porquê? porque muito pura e simplesmente considerava que o ideal da humanidade era o da castidade era no ideal inatingível de amor universal amor entre todos os seres e que não poderia existir segundo ele na medida em que então deixaria de haver vida mas que de algum modo isso não devia diminuir o nosso elan de castidade castidade que fora da apropriação era considerado por Tolstoi no ato seja de deboche a expressão que ele utiliza ou que os tradutores utilizaram seja de sensualidade e é portanto dentro desta ótica que o amor romântico é uma idealização nutrida por poesia romance música alimentação excessiva comidas açucaradas roupas instintos de mera posse que no fundo depois se confirmam como pouco tendo a ver verdadeiramente com uma comunhão de sentimentos e de ideias que aliás nunca aparece muito bem expressa por Tolstoi no seu romance e nas defesas que concede a uma das personagens do diabo nos comboios na viagem de comboio uma dama que considera que de facto sempre houve seres que se amaram e que conseguiram viver felizes e que houve de facto uma comunhão de sentimentos e de ideais que justificou o sucesso desse casamento e que de forma alguma se pode reducir isso num mero instinto carnal animal que Tolstoi considerava sub-humano e que a humanidade ao aceitar a prostituição ao ter relacionamentos com pessoas sem qualquer comprometimento gratuitamente estaria a ser faltora desse desequilíbrio desse quase que pecado linguagem que Tolstoi ainda assim apesar de ter sido descolungado pela igreja que depois tem pausa e a hierarquia e a doutrina e deste próprio romance no qual nega que o casamento tenha sido uma instituição de Jesus que este apenas pede que as pessoas sejam castas que não olham com desejos para as mulheres e aqui Tolstoi seja influenciado ou inspirado por padres da igreja ou por outros seres acabam por considerar que essa castidade de não olhar para outra pessoa com desejo se estende à própria mulher É evidente que no século XXI com o extremo desenvolvimento do amor livre e de uma expressividade corporal que transcende já ou ultrapassa em muito tudo o que no século XX e XIX se podia pensar estas posições poderão parecer e são de certo modo em muitos aspectos ou em grande quantidade bastante misógenas e bastante ascéticas e lembremos que esta tendência de Tolstoi para um acistismo já vinha de alguns anos desde cerca de 1868 70 quando teve a sua conversão ao cristianismo primitivo ao ensinamento que ele intuía de ser o de Cristo extremamente relacionado pois não admitia de forma alguma a manipulação das pessoas pelos Estados a obrigatoriedade do serviço militar as guerras o nacionalismo o Estado exigente nos impostos e pouco fazendo verdadeiramente por apoiar as pessoas nos seus trabalhos e na sua realização estes aspectos são certamente válidos são talvez os aspectos mais revolucionários e que por isso são muitas vezes ainda hoje ocultados e não é raro encontrarmos no YouTube aproximações a Tolstoi extremamente desvalorizantes e castrantes desta energia revolucionária do Tolstoi que de facto foi um homem de uma importância extraordinária tanto mais que veio a influenciar Gandhi Gandhi que também se ingrou nessas mesmas tentativas de uma castidade maior sendo até ora criticado por aparentes desvios ora condenado por tentativas de desenvolver essa castidade provocando-a dormindo com algumas discípulas bastante mais novas é evidente que a revolução Gandhiana foi um referente para todo o mundo mas sabemos como os fanáticos de outrora e de hoje conseguem matar seja Gandhi seja Martin Luther King seja mesmo um próprio com as suas limitações todas John Fitzgerald Kennedy ou Malcolm X ou Chico Mendes no Brasil pessoas que realmente dedicaram a sua vida à salvaguarda do planeta da humanidade do amor com a natureza e com as pessoas nesta obra a Sonata Kreuzer nós não encontramos tanto essa consciência do amor omnipresente nem a possibilidade de que o amor sexual sendo a manifestação física da mesma corrente do amor possa ser unificada com os mais altos níveis do próprio amor é evidente que Tolstoi nada disto conseguiu com a sua mulher Sofia Bala a relação acabou por ser uma relação de amor e ódio expressa pelas constantes lutas por 13 filhos que foram gerados certamente tendo um princípio de grande abstinência e castidade e depois o abrir a válvula como eu o dizia procurando 13 crianças das quatro morreram ficando uma delas Alexandra como a sua secretária e realizando o que ele real sabe e certamente com a importância e valor que é em valor a importância a curiosidade a essencialidade do projeto da criança que vai substituir-nos no mundo e que vai nascer de nós e pela qual nós devemos fazer o máximo não e aqui Tolstoi com as suas duas viagens à Europa ficou absolutamente esterrecido escandalizado com os grandes armazéns de moda e com todo o dinheiro e com todo o trabalho que se gastava apenas em frutilidades para além do excesso de alimentação de prazeres gastronómicos que de certa forma também excitavam o ser humano provocando-o a atos de sexualidade que de outra forma não surgiriam e nesse aspecto dá o exemplo dos camponeses que se alimentando com muito menos podiam fazer trabalhos vigorosos trabalhos que ele aliás recomenda a cada gente um trabalho que canse que não seja meramente divertimento será uma forma de se trabalhar com essa castidade e poderíamos dizer que Tolstoi não diz muito mas que esse trabalho profissional feito com consciência com amor com perfeição é claramente uma fonte de acesso ao amor supremo e divino que se exerce então na arte nos artesanatos em qualquer tipo de serviço no qual o ser humano se empenha a partir do seu coração e do seu interior esta experiência do coração e do interior como sendo uma fonte de amor não está tão presente em Tolstoi neste romance pode ser que nos últimos tempos e algumas palavras de um dos seus últimos textos o apelo às fontudes inclinam-nos para ele ter aperfeiçoado a sua meditação e sintonização interior com o espírito nele a que ele chama um princípio divino de sabedoria e bondade não querendo usar a palavra amor e portanto talvez esta exoginia ou esta oposição ao amor que estava a ser tão exacerbada ou citada como diz pelas músicas pelas comidas pelas roupas pelas músicas não era de facto o que Tolstoi desejaria para a humanidade aliás este próprio livro a sonata de Kreuzer tem como pano de fundo essa sonata bastante poderosa de Beethoven e que Tolstoi descreve considerando-a um movimento altamente exacerbador de sentimentos que sendo impossíveis depois de concretizar sentimentos de união ou de amor tornariam as pessoas tendentes a atos incorretos seja de infidelidade seja de sexualidade com outra pessoa sem haver o comportamento necessário senata de Kreuzer marca então o título desta obra que é tocada em casa da mulher da personagem principal por ela e por um violinista que por um pianista desculpa que surgiu recentemente e que Tolstoi sente que há uma relação interior forte tanto mais que a sua mulher chegara a sua mulher do romance chegaram a uma idade em que já tinha os filhos já decidiram não ter mais filhos e portanto o seu amor começava a dirigir-se para si própria para a sua beleza e inevitavelmente para encontrar outras pessoas com quem pudesse conviver o marido bastante ciumente um homem de extremos que bebia e fumava que sentia que na mulher não havia e na relação com ela senão uma mera atração e que essa atração consumada provocava depois uma repulsão evento que sabemos todos que a energia sexual se é exageradamente utilizada provoca um saciamento e que se não há uma comunhão de alma se não há uma tentativa nesse acto do ser humano se aproximar da divindade enquanto geradora de seres ou de estados de consciência e de irradiações amorosas acaba por ser de certo modo animal ou mesmo frustrante Tolstói não tem uma consciência seja do tantrismo indiano seja da possibilidade ou não tem consciência ou não acredita que possa haver realmente relações amorosas que se estimulem que não sejam apenas enfraquecimentos e que a própria criatividade e a própria ação de serviço no mundo sejam intensificadas por essa comunhão de almas que a relação amorosa seja de casamento ou não pode conseguir e sem ter a necessidade de seguir e é aqui outro dos aspectos que devemos considerar na obra de Tolstói uma certa assunção das palavras tidas como pronunciadas por Jesus e exeradas nos evangelhos e que nós sabemos bem como foram tão manipuladas desde o princípio mas que Tolstói considera como absolutamente verdadeiras e então essas frases famosas que Tolstói cita mais do que uma vez são aquelas também citadas por São Paulo em que quem não puder aguentar celibatário que se case mas que respeite a mulher e seja com ela para toda a vida ou ainda a de Jesus que diz aquele que olha com volúpio ou com desejo para uma mulher ou a sua mulher esse já pegou é esta assunção de que o desejo em si é negativo sem se compreender que há vários tipos de desejos há um desejo de apreciação há um desejo de de diálogo haverá um desejo de consumação sexual mas que certamente esse deverá ser com conta peso em medida e só justificado na medida em que o outro ser também o expressa Tolstói neste romance não tem ao contrário de Noot em que a sua análise psicológica é fortíssima e poderosa e tem conseguido manter-se como um dos 10 milhões de livros de sempre 10 milhões de romances seja Guerra e Paz seja Ana Karina neste romance esta novela Tolstói não tem uma análise muito fina dos sentimentos se não nos seus aspectos mais críticos ou condenados do ciúme de uma visão comercial dos pais e das mães que apenas querem nutrir os filhos e vestirem-nos bem para que eles se casem sem pensarem de forma alguma em torná-los próprios seres mais perfeitos e mais realizados não tem como disse umas compreensões muito fundas da comunhão com o outro ser contudo em alguns momentos ele narra esse aspecto nomeadamente quando a figura do romance o jovem licenciado em direito e filho da nobreza russa confessa que foi num passeio com a sua futura mulher que se apaixonou pelos cabelos pela roupa pelo decote pela face sem ter depois uma grande capacidade de trocar palavras de verdadeiramente conseguir dialogar e isso vai ser marcante em todo o livro e de facto nesse aspecto o Tom Stoy é um pouco primário porque cada vez mais as pessoas casam-se a partir de uma comunhão ou homens numa comunhão de afinidades afinidades que não podem de modo algum ser apenas físicas isso é de facto um nível animal e tem que haver afinidades de tipo de energia tipo de sentimentos das emoções quais são os tipos de pensamentos que cada um gera e que gosta de desenvolver e de cultivar mais qual é a visão estética do mundo visão filosófica e religiosa que possibilidades há de trabalharem em conjunto na investigação de certos assuntos e produzirem mesmo não só os filhos materiais mas sobretudo os filhos espirituais quanto também um dos aspectos talvez o mais fundamental do próprio casamento que é essa capacidade desses dois seres atingirem estados de unidade com a inteligência e o amor cósmico e produzirem a partir daí seja irradiações psíquicas seja obras literárias seja científicas seja obras de serviço e de compaixão que vão ser multiplicadas por esse apoio mútuo de dois seres os dois que serão um só e que de facto se aproximam do milagre do um ou como a tábua esmeraldina falava o que está em cima é como está em baixo o que está em baixo é como o que está em cima para fazerem um milagre do um Tostoi não refere nada disto admite esses momentos de sedução e ou então de uma vaga comunhão psíquica que produz o sorriso e o olhar numa comunhão interior mas que Tolstoi vai aplicar ao violinista e ao Podvotchenko observando-a Podnichef observando-a nessa troca entre a sua mulher e o violinista que era para no fundo começarem a preparar mais tarde ou mais cedo a traição marital era a relação com Podnichef esta obra não é portanto de certa forma extremamente atual de forma alguma ainda que certamente qualquer realce de uma certa castidade e da necessidade de se controlar a alimentação e certos tipos de situações sabemos que Tolstoi se tornou vegetariano embora aqui nesta obra apenas fale não se comer excessiva carne nem excessiva alimentação nem excesso de bebidas esta obra como disse no princípio criou uma grande celeuma e na tradução que foi feita em Portugal de volta de 1901 por ser de 1892 portanto poucos anos depois o tradutor C.B. diz acaba de ser fundada uma nova religião em Nietzsche de Valachuk na Rússia sobre os princípios de Alvovich pelo Kondoleon Tolstoi no seu notável recente livro Sonata Kreuzer aceita e se chama sem russo Per Ovstie e todos os crentes da religião de ambos os séculos onde vive-se uma cultura superior e faz a enorme propaganda de seus princípios estes princípios não são explicados mas já estamos a ver quais devem ser e no prefácio Tolstoi e zerou uma explicação de que ao contrário da que a ciência diz as relações sexuais não são precisas para a saúde dos homens e que esse convite autobos pela prostituição deve ser evitado e os seres deriviam com as mulheres como suas mães ou irmãs não se penda álcool não se alimentam de excesso não comem carne não se assumindo ao trabalho excluído dos exercícios ginásticos curiosamente também numa certa desactualidade na medida em que há muita gente que ao menos exercícios ginásticos queimam um pouco as suas energias e fortificam-se a si próprio em vez de procurar apenas que a sua energia seja mais ou menos transmitida por outra pessoa e então neste pequeno prefácio ainda assim de 20 páginas Tolstoi defende-se de que a razão que foi dada ao homem não para ele descer ao nível do animal mas para se colocar acima dele e que a educação deve propidenciar os as crianças a preparação para uma atividade digna de um ser humano e não todo este tipo de sensualidade que acaba por diminuir essa possibilidade o fim de um homem que seja oculto da paz da ciência ou das artes podendo falar no culto de Deus acha-se sempre fora dos prazeres individuais é esta a grande base de Tolstoi não podemos senão neste momento e no século XXI considerá-la algo limitado algo medial ainda que certamente que a certa sublimação da energia sexual e uma certa castidade sejam recomendadas a toda a gente não só para uma fortificação de si próprio para uma escolha maior dos relacionamentos ou dos pesamentos que se possam vir a ter a gravação está a terminar vamos então agradecer a vossa audição saudade Leão Tolstoi do grande revolucionário que foi contra o serviço militar contra a opressão do Estado pela liberdade de seres pela liberdade da consciência pelas pessoas assumirem como ele fala ou pelas desventude o seu princípio divino e manifestá-lo de forma mais luminosa mais criativa pelo bem geral da humanidade e acrescentemos para que sintam mais dentro de si o fogo do amor divino irradiando a partir do seu coração em actividades e relações harmoniosas Amém Amém